O delegado aposentado, poeta e apresentador de TV, Paulo de la Rosa, de 55 anos, que também foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, está desaparecido desde a noite de segunda-feira. Desesperada, a família publicou um post no Facebook pedindo ajuda para encontrá-lo. De acordo com parentes, Paulo, conhecido também como delegado poeta, foi visto pela última vez por volta das sete da noite na Avenida Ana Costa, no Gonzaga, próximo onde mora. Ele não levou documento e nem celular. Segundo uma amiga da família, disse que iria a um jantar com amigos em Bertioga, mas a informação não procede. Parentes registraram boletim de ocorrência. Qualquer informação pode ser fornecida pelo Disque Denúncia. O número é 181. Não é preciso se identificar.